Então como é que é família? Sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje eu to com o Rapper New School, a.k.a. China, tem um novo som, WhatsApp, tem a produção do Fred Boy, vocês tem que ter muita atenção, porque essa música mano, essa música ta muito rígida, honestamente, não ta brincando nem nada, ta mesmo rígido, então é assim, o nigga é rígido, então vamos já lá agora reagir o vídeo, inscreva-se, deixa o like, comenta o que eu vou deixar do vídeo, e não te esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que irem aqui no canal, é muito importante, então let's go o vídeo, foi! Se você não ama, como é que você espera que isso te dê alguma coisa de retorno? Check! Se fosse para ver pouco eu mantinha low key, só prometi algo até agora cumpri, hot na batida tipo a sabi, quem não dava toque quer vir rolar with me, boy eu to no bloc deste kid, quando falta o score do teu speed, yeah, sem quem tava lá quando um gajo não rendia nem sequer sabia o que era teu gig, já não chill tanto atrás do papel, fã com o teu respeito se não és do cartel, boy eu to no topo, fakes fazem rappel, não sou realiza mas tu beijas o anel, só quer viver good numa boa mood, Por que? Calma, tá, calma! 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 Tá meuchou muito, mano, desculpa, mas tão filhos me askedaarchy na minha verdade, Speaker 5 악, Chaina, queplants tá achando aqui? E, calma... Euar me manda uma senhora, olha, se você ver esse meu vídeo curiosidades, Chainajas por favor, manda uma senhora direita no instagram Ar Arroba Arquete Não, arroba e score Arquete Por favor Agora Não, 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 não Você quer saber como repetir essa música? Não, não Não, na verdade Não, não, eu não quero continuar, mano. Não, não, eu não quero fazer. Não, 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 não quero fazer. Não, 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 vamos embora. Se você não quer, se você acha que vai ser difícil para você, desiste, vai fazer faculdades. Ei, ei, esse nalga é muito rijo. Esse nalga é muito... É muito rijo, mano. Não sei que a gente tiver. Você sinto. Investe é foda, está em cada esquina. Mais conquistas, mais ela aproxima. Cabeça firme, vê quem se inclina, solta a poupa, timba, quem aponta a mira. Quando te falam nem as contas pagam, preferem girar a ser bancados Puts mimados, estou a ver um mole a viver bem E vivem bem a estar pregados, mas estou desquidados A ostenta o que eu ganho é com work Muito suor nessa shirt, até pintar o bolso a burp Eu estou na estrada a dar o start, para nunca mais descer o verde Entendo o struggle, eu vi que a rua é foda Brother, trei brother, guitar, rose e droga Mundo a vida fora, mundo a mama hora Para não ver a hora, para esquecer a culpa de quem foi embora Westing people do sol Vida longa, saúde e sucesso Família em primeiro, pelo resto nem me interesse Não, 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 não Não, 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 não Não me mata assim Oi, oi, oi Isso é rap, isso é rap de verdade Não estamos aqui a mentir Eu estou mal-aico, como é que esse nigga? Como é que eu não conheço, mano? Sério, eu estou muito mal-aico, como é que eu não conheço, mano? Xê, isso não merece ter o número de views que tem, mano Não pode, não pode ter o número de views que tem Não pode, pessoal, não pode Isso é rap, é puro, duro Xê Fogo A ver pouco, eu mantinha low-key Super meti algo, até agora cumpri Hot na batida, tipo, passa a B Quem não dava toque, quer vir rolar with me Boy, eu estou no bloco, tem este kid Quando falta o sorte, tem o speed Sei que eu estava lá, quando um gajo não rendia Nem sequer sabia que era ter um gig Número que era um gig esse ninguém é do outro mundo, flow, métrica, beat, não, esse é quem, fredboy, props para ti, um minuto de silêncio para ti, Manu, você é mau, não, produção do beat, você é mau, she, não, esse homem não merece deslike, esse vídeo não merece deslike, não faz isso, essa música não merece deslike, pessoal, a sério mesmo, essa música não merece deslike, quem põe deslike, esse tá, esse é o meu vídeo, vai só lá inteira, por favor, she, esse foi mais um vídeo, não se esquece, inscreva-se, paz, eu tô, ouvo o vídeo, não vai se mal, tchau, eu posso.